meu deus mas que saco velho ai ta dando lego ta mesmo pronto peguei peguei bora 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 quer descer sukiu 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 eu to aqui não sukiu 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 depois passas cortes cantando no baú eu estou querendo me pascar aqui doido o ônibus ele não é puro vamos matar esse povo me ama conseguindo aqui e sai fora tá 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 travando eu tenho mais flecha do que eu acho nível 2 cadê os caras eita é porque eu to levantando como é que eu sabia o ônibus bora cadê cê eu to em eu to em menos 2.000 caralho tem que tá me batendo doido eu tenho uma espada com pilhagem 2 ou 1 e um porco quem que é um porco eu tenho uma espada fortuna 10 velho fortuna na moral é sério quer print quer print porra cadê cê se você tiver viva ainda porra eu to me puxando velho você falaria mal de um morto hãn você falaria mal de um morto porque eu to conseguindo abrir o baú porra cê sabe o que é o cê sabe o que é o morto porque eu consigo quebrar o bloco e não consigo abrir o baú o porra e agora não dá pra que é o bloco velho na moral eu vou minar aqui a tem pedra baixa eu to quase em formadura pô eu consigo digitar eu consigo digitar suquinho ah eu vi isso aí digitou ponto cadê cê qual as suas coordenadas As coordenadas são menos 2.550, 513. E o Z? Então, 513. E o Y? Y, 23. Espera aí. Espera aí que eu quero vindo. Eu também. O mapa não carregou pra mim. O mapa não carregou pra mim. O drop defense, matei um. Menos 2.550, 521. O mapa não carregou pra mim. Eu tô caindo. Aí, eu mandei as cordas, mandei as cordas. Eu tô caindo, tô caindo, tô caindo. Tô caindo, tô caindo do mundo. Eu vou caí no mundo. Vou caí no mundo. Dinheiro e mulher gostosa. A boca dos vagabundo. Obrigado.